Hoje vamos falar sobre o caso que ficou conhecido como os meninos emasculados de Altamira. Acontece que entre os anos de 89 e 93, na cidade de Altamira que fica no sul do Pará, a princípio uma série de sequestros que visavam meninos com idades entre 8 e 14 anos estavam acontecendo. Mas logo descobriram que se tratava de algo ainda pior. Isso porque os restos mortais dessas crianças começaram a ser encontrados, mas faltando partes, principalmente na região íntima. Em alguns casos também havia sinais de tortura, violência íntima e alguma dessas vítimas simplesmente desapareceram. Olá, eu sou a Vanessa Baap e nesse caso de hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu lá na cidade de Altamira, que inicialmente parecia ser um surto de sequestros, mas que quando as vítimas começaram a aparecer mortas, notaram que a maioria das vítimas tinha algo em comum. Todos eles, todas essas crianças, tinham sido emasculadas, que é tipo uma castração completa. Então de forma documental, vamos contar a história desses meninos emasculados de Altamira. Então agora, sem mais delongas, bora para o caso de hoje. Altamira era uma pequena cidade no interior quando ficou conhecida no Brasil e no mundo todo entre as décadas de 80 e 90. O motivo infelizmente era muito triste. Isso porque uma série de crianças de 8 a 14 anos, mais exatamente meninos, estavam sendo vítimas de sequestros. E algumas dessas crianças eram achadas depois em condições tão chocantes que eu não posso colocar as fotos aqui no vídeo. Então quem tiver curiosidade, quem quiser procurar sobre esses relatos e também pelas fotos, isso está disponível no Globoplay. Apenas três vítimas sobreviveram a esses ataques, apesar de terem também tido os órgãos masculinos retirados. Essa série de crimes começou a causar tanto medo e angústia ali entre a população, que as crianças da cidade começaram a evitar sair de casa, até mesmo para brincar. Todos esses fatos chocaram o Brasil e o caso segue até hoje sendo considerado um dos mais bárbaros do país. E claro que pela natureza brutal dos casos, houve uma repercussão inclusive internacional. Apesar de todas as atenções estarem voltadas para a cidade, que na época tinha pouco mais de 65 mil habitantes, as investigações pareciam não sair do lugar. E esse caso em si é repleto dos mesmos absurdos que a gente viu lá no caso Evandro. Rituais de magia negra, investigações que são altamente questionáveis e possíveis problemas burocráticos que podem até mesmo ter deixado inocentes na cadeia. Durante esse período que os crimes estavam acontecendo, surgiram especulações sobre a conexão desses crimes e um possível ritual satânico, o que é claro que só aumentou a atenção ali na cidade. Uma mulher chamada Valentina de Andrade foi considerada a fundadora dessa seita, e ela mesclou aspectos esotéricos e ufológicos dentro desse culto que pregava que as crianças eram seres malignos. E é agora que entra nessa história o lineamento universal superior, ou apenas conhecido por Luce, que era um grupo supostamente esotérico, fundado por essa paranaense, a Valentina, e que misturava esses elementos místicos com ufológicos. E esse culto, ele na verdade só seguia uma coisa que estava bem comum no mundo afora com os movimentos de New Age da década de 70 e 80. Mas esse movimento New Age tinha um número relativamente pequeno de adeptos no Brasil. Uma das primeiras hipóteses que foram levantadas pela polícia lá do Pará, em 1990, era que os crimes foram cometidos por um morador de rua que vivia ali na cidade. Rotílio de Souza foi reconhecido por duas daquelas três crianças que sobreviveram ao ataque e acabou sendo preso na época. O Rotílio foi apelidado de um monstro de Altamira enquanto ainda estava na cadeia. E ele morreu pouco tempo depois, lá na delegacia da cidade, em condições consideradas misteriosas até hoje. O problema foi que mesmo após essa prisão e a morte do Rotílio, mais crianças voltaram a ser emasculadas em Altamira. O que, claro, que forçou a polícia a seguir uma outra linha de investigação. Essa teoria ganhou força principalmente pela forma com que os corpos eram encontrados, porque em alguns casos havia remoção de alguns outros órgãos, como por exemplo, os olhos. Por conta disso, suspeitaram que dois médicos que haviam se mudado há pouco tempo lá para a cidade de Altamira poderia estar relacionado aos crimes. E no ano de 93, o caso oficialmente reabriu quando os dois homens, esses dois homens, esses dois médicos, foram presos. Isso já era corriqueiro para esses dois. Só que dessa vez as evidências apontavam para o envolvimento deles com a seita satânica conhecida como a Luz. Só que logo depois que os dois foram interrogados, eles foram liberados com base em um relatório médico que dizia que os órgãos que foram extraídos dos meninos seriam inadequados para o uso ou venda. Pela falta de evidências, nenhuma prisão foi feita e o caso acabou sendo esquecido. Diante da brutalidade desses crimes, o modo operante do criminoso e o perfil das vítimas, a possibilidade dos crimes estarem sendo relacionados a um possível ritual de magia negra começou a ser cogitado. Todo esse cenário começou a ser cogitado pela polícia, principalmente porque um ano antes desses crimes começarem, tinha acontecido o caso do Evandro no Paraná. A teoria desses médicos estarem envolvidos na seita satânica ganhou muita força quando os investigadores encontraram um livro que foi escrito pela Valentina, que é a fundadora dessa seita, que se chamava Chamado a Deus, a Grande Farsa, em que ela apontava as crianças como seres malignos. Além de todo esse caos, imagens de uma suposta reunião desse grupo satânico mostravam um homem dizendo, matem as criancinhas. Mas segundo o que algumas pessoas disseram, na verdade ele falava, mas tem criancinhas. De qualquer forma, o surgimento dessa suposta seita serviu de base para a polícia do Pará indiciar os acusados pelas mortes dos meninos de Altamira. O Anísio e o Césio, que são os médicos, eles foram condenados junto com outros dois homens, um policial militar e o filho de um fazendeiro da região. A Valentina, que é a fundadora da seita, também foi iniciada, mas ela foi inocentada pelo júri por falta de evidências materiais. Algumas pessoas questionam se essa suposta seita satânica realmente existiu, pelo menos não da forma que a polícia relatou. Isso porque em 92, a Valentina, aquela fundadora da seita, estava sendo investigada pelo desaparecimento de um menino na cidade de Guaratuba. E uma revista da época deu destaque para esse caso em uma matéria. A polícia acreditava que provavelmente alguém lá em Altamira viu essa matéria que saiu na revista na época e acabou indo à polícia dizendo que viu aquela mulher que estava na matéria daquela revista em um ritual satânico. Mas como essa história não foi considerada como uma linha de investigação oficial do caso, isso foi apenas uma suposição que foi levantada pela polícia na época. O caso dos meninos de Altamira parece estar muito mais relacionado ao chamado pânico satânico, um fenômeno inclusive bastante comum nos Estados Unidos que relaciona os crimes de teorias da conspiração envolvendo religiões, até por determinados comportamentos de suspeitos que, entre aspas, se encaixam em perfis de homicídio, como se fossem práticas de magia negra. Algo que também aconteceu no caso do Evandro. O Francisco das Chagas é reconhecido como o maior assassino em série brasileiro atualmente vivo. Ele foi acusado de ser o autor responsável por pelo menos 30 mortes de crianças no Maranhão. O Francisco entra nessa história por conta da suposta semelhança entre os crimes. A polícia então interrogou o Francisco e supostamente ele teria confessado ser o responsável pelas emasculações nos casos que aconteceram na cidade de Altamira. A investigação concluiu que o Francisco de fato estava presente no Pará durante os períodos em que ocorreram os crimes. O problema é que a polícia do Pará não aceita a versão do serial killer e chegou a alegar que a confissão dele teria sido forjada para tentar inocentar outros condenados. O que corrobora com isso é que o serial killer foi levado até Altamira para poder fazer aquela reconstituição dos crimes e ele parecia não reconhecer os locais das cenas dos crimes e passou até a negar ter sido o autor dos assassinatos. Ainda existia a especulação que Francisco sofresse com transtornos mentais, mas esse transtorno nunca foi comprovado. Bom, mas aí a gente pode pensar, diante do aparecimento de um serial killer alegando a autoria dos crimes é de se imaginar que o caso seja reaberto para poder apurar realmente o que aconteceu e saber até se tem mais vítimas, né? Mas não foi o que aconteceu. As várias versões que foram dadas pelo Francisco impediam que a fala dele fosse considerada uma prova e por isso a justiça não tem como reabrir o caso. De fato, Francisco foi acusado de matar e mutilar pelo menos 42 meninos entre os anos de 89 e 2004 e foi condenado a 580 anos e 10 meses de prisão. Uma das condenações mais recentes que Francisco recebeu foi no Maranhão em 2014 quando ele foi condenado a 108 anos e 3 meses de prisão pelas mortes do Raimundo Nonato, de 11 anos, o Eduardo Rocha, de 10 anos e do Edivan Lobato, que estava na época com 12 anos. Se você tiver mais alguma informação ou algo que eu disse errado ou enfim, qualquer coisa a acrescentar nesse caso, eu espero o seu comentário aqui embaixo. Muito obrigada por me assistir até aqui. Te vejo em outro vídeo do canal e até já! Tchau! Tchau!